Conheço bem seu jogo, dessa vez não vou deixar você me machucar Essa é a mesma história, você só acorda quando vou de perto o fim Fui, eu tô indo embora, vai doer mas não dá pra continuar assim Você sempre fala, que vai mudar, que vai fazer acontecer e nada vira, nada muda Você sempre chora, quando eu vou embora, se arrepende, se transforme, nunca vê que a culpa é sua Você sempre fala, que vai mudar, que vai fazer acontecer e nada vira, nada muda Você sempre chora, quando eu vou embora, se arrepende, se transforme, nunca vê que a culpa é sua Vou pensar desde sim, sinto muito mais, o nosso amor chegou a fim Já foi, já deu, segue o seu rumo que eu vou seguir o meu Já foi, já deu, acabou, o nosso amor chegou ao fim Um milhão de vezes pedi pra você mudar, perdi a conta de quantas vezes você me fez chorar Chega, eu não quero mais, chega, eu não vou mais perder meu tempo com você Não deu o mínimo valor pra mim, vai doer mas vai passar, tudo passa nessa vida Eu tô decidida, acabou, chegou ao fim Chegou ao fim Pra que tentar Pra que tentar Se a gente sabe muito bem o que vai dar Foi isso bem, seu jogo Dessa vez não vou deixar você me machucar É sempre a mesma história Você só acorda quando vê de perto o fim E eu tô indo embora Vai doer mas não dá pra continuar assim Mas você sempre fala Que vai mudar, que vai fazer acontecer e nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora, se arrepende, se transforme, nunca vê que a culpa é sua Você sempre fala Que vai mudar, que vai fazer acontecer e nada vira, nada muda Você sempre chora Quando eu vou embora, se arrepende, se transforme, nunca vê que a culpa é sua Eu tô cansando, eu tô cansando, eu sinto muito, mas eu não sou a voz de mim Já Mocê, eu tô cansando, eu acompanhando Eu tô cansando, eu tô cansando Não, eu tô cansando, eu tô cansando Eu tô cansando, eu tô cansando Eu tô cansando, eu tô cansando É sempre que vai fazer acontecer e é sempre que a culpa é sua Já e você depois Acabou, mas eu sou a gente Você já foi Já foi Já deu Segue o seu rumo que eu vou seguir o meu O jadeu acabou O nosso amor chegou ao fim Eu estou ouvindo o seu rumo eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero dorme de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera, posta faltos juntos, os contatinhos já era, Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera o que é isso? o que? 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 Você tá ligando! Eu estou tentando agora! Eu estou tentando! Eu não estou tentando de conversar com a passagem! Eu não sei! E aí E aí E aí E aí E aí o o o o o o o O que é isso? Jazebrinha do Pistinha vai lançar o podcast 008, vai acabar com tudo, já sei de tudo, já sei dessa história Elas vão suar perereca do começo até o final novamente, o número 90 mano, é foda, faz foda Jazebrinha brinca pra caralho, putão, e aí, solta o coroa, o podcast 008 no homem Jazebrinha do Pistinha, o cara que comanda o ponteiro, trabalha na coroa 008 lá na pista, vamos embora o Rona, vai começar, vai começar, vamos começar 008 às 20 para a gente E o outro já pegou Não colocou meu gol na frente da tua, do piquê Só tô, me pegou, me pegou Ao asota à capacinha, teste, tem o que eu coloquei O meu, cadu, chega o que eu vou falar, vamos lá A camisa perde Mas meu amigo já tá acorralado Vou desesperar Ele não foi animado ele mor μάθe Ele chegou Que dibujo Badeu o pulmão O que é isso? Ahahahah Eu não consigo chegar aqui Eu sou a Tanira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.